E aí meu povo, estou aqui no Mato Grosso, Sinop, fazendo trabalho com pesquisa, aqui quem está falando é o pesquisador Marcelo Lima, aqui no Mato Grosso, aqui vou mostrar um pouquinho aqui do meu trabalho, aqui no meio da floresta, aqui mosquito, aqui estou fazendo um churrasquinho aqui, vou mostrar para vocês, aqui só para refrescar um pouquinho, olha só, aí uma costelinha, um franguinho aí para nós comer o nosso almoço aí. Aqui eu vou mostrar minha barraca para vocês, olha aí minha barraca, tem mosquito aqui, olha aí, minha barraca aqui, o negócio pega aqui, vida de pesquisador é assim, você está vendo aí, roupa cheia de, olha aí, vou mexer aqui para vocês verem, é desse jeito o trem aqui, vida de pesquisador é assim mesmo, esse é nosso barracão aí, o barracão aí está quente no mundo, pulga, tem mosquito aí que dá no meio da canela aí, vai fazer o que? Essa é a nossa vida aí, como vocês estão vendo aí, no meio da mata aqui, ontem à noite a gente viu a onça, mais um pouquinho do nosso churrasquinho aqui, para não perder o costume, né? Ontem a gente viu a onça, o negócio meio tenso aí, a onça pegou lá um coati, a gente ainda focou nela lá, depois ela foi embora, a gente retornou para o acampamento, aí é a vida, né? Como vocês podem ver, ó, né? Vida de pesquisador, é desse jeito, essa daí atrás é minha barraca, acabei de mostrar para vocês aí, ó, o resto da galera está dormindo dentro da casa ali, calor infernal, mas é isso aí, um abraço para vocês e fico com Deus, tchau!